O diretor executivo da Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, Cândido Feliciano, recebeu nesta quinta-feira na Embaixada do Chile, no Rio, um diploma de reconhecimento do trabalho prestado. A homenagem foi feita por causa do acolhimento às pessoas perseguidas no período da ditadura militar no Chile, nos anos 70 a 90. Olha, foi uma surpresa muito agradável, eu me sinto muito honrado, agradeço muito ao povo chileno pela sua homenagem. Jamais pude esperar, depois de tantos anos, que o governo se lembrasse em agradecer e manifestar seu carinho por alguém que ajudou realmente algumas pessoas, centenas de chilenos, quando fugiram do regime militar. É um momento muito importante, porque isso confirma, reafirma, que o nosso trabalho na Arquidiocesana do Rio de Janeiro, nosso trabalho na Caritas, é um trabalho que realmente é reconhecido e resultou frutos. Eu acho que esse é o papel da igreja, esse é o papel nosso, defendendo os direitos humanos, sem distinção de religião, de etnia, de classe social, mas buscando-se a presença evangélica, do reconhecimento, do amor cristão, do amor de Jesus para todas as pessoas. O senhor Neto foi ajudante do arzobispo de Rio de Janeiro na época da ditadura militar chilena. Muitos chilenos que fugiram do Chile, vieram para Rio, mas aqui também tinham o risco de serem perseguidos, porque também no Brasil havia uma ditadura militar. E como tem sido comprovado posteriormente, havia uma colaboração, uma repressão entre as ditaduras militares, não só as chilenas, mas também o Chile, o Brasil, o Paraguai, nesse tempo, etc. E, portanto, a necessidade desses chilenos que fugiram do Chile para o Brasil era tentar sair do Brasil a países mais seguros para ter o seu exílio. Nós queremos reconhecer a figura dele, a obra de muitos brasileiros, não só foi ele, porque era o arzobispo, eram muitos padres, a igreja brasileira teve uma atitude, a igreja particularmente do Rio teve, também o de Câmara e outros, tiveram muita solidariedade, não só com os perseguidos em seus países, mas também com os chilenos desse tempo. Hoje, a Caritas continua fazendo um trabalho com refugiados de outras nacionalidades, Angolanos e Congoleses são a maioria.